Estou no Palácio Bahia, estou no pátio interno do Palácio Bahia, que eu estou mostrando agora, que também pertencia a um vizir, mas era um vizir que foi o primeiro-ministro, na verdade. E esse pátio interno tem um jardim com palmeiras, com laranjeiras, e realmente é um pátio muito, muito bonito, a tradicional fonte marroquina, e o trabalho, de novo, tudo entalhado, e realmente é um lugar maravilhoso, parece um oásis, digamos assim. A parte superior toda entalhada é lindíssima, e como se pode ver, o teto também todo trabalhado, e de novo é entalhado com mármore e com estuque, então tem a mistura desses dois. E agora vou deixar uma visão de novo do pátio e já estou desligando.